Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que vocês vão estar vendo esse vídeo, mas sejam todas bem-vindas aqui ao canal da Soiagem. Estou passando para lá e para cá. Deixe o seu só like aí para a sozinha, tá gente? Se inscreva no canal, ative o sininho para quando postar algum vídeo aqui vocês receberem a notificação. Nicole fez a geladeira. Meninos, igual eu falei no vídeo anterior, eu ganhei esses dois sacos de retalho. Não sei o tamanho que é os retalhos, mas eu estou curiosa para saber. Porque eu vou fazer tapetinho quando eu tiver tempo na maquinazinha doméstica, tá? Aquela que eu postei no vídeo anterior aí, fechando a malha branca. Que nem eu falei que eu fiz, eu levei ela no mecânico, né? Ele lubrificou ela para mim e eu vou fazer tapete nela, tá bom? Então aqui, ó, não sei como é que ficou, olha. Não vou abrir tudo, tá gente? Porque é muito, tem muita sacolinha, olha. Então assim, dá para fazer, olha. Dá para fazer tapete de bico, gente. Olha. Olha, tapete de bico dá para fazer, ó. Você dobra aqui. Ô Nicole, dobra aqui. Dobra aqui. Essa sacola aqui é vermelha. Gente, depois eu vou separar por cor. Ô gente, repara a canelinha seca da Nicole passando aqui não, que não tem jeito, não. Ô gente, eu vou sentar aqui no chão. Olha, cara, chama a canela, mamãe. Eu vou sentar aqui no chão, gente, para a minha abriga ficar melhor. O negócio é sentar no chão, gente, tá? Olha, gente. Tudo retalho, ó. Depois eu vou selecionar, né, para me fazer tapete. Ô gente, eu vou cartar retalho para me poder fazer tapete, porque eu acho que a elanca está muito cara. Né? A elanca está muito cara, ô. Olha. Olha. Ô, Caiara, vem cá. Olha, gente. Você é louca? Você é algodão. Você é com o tapete? É. Nossa. Vermelho. Não sei nem o que tecido que é esse, gente. Mas eu sei que dá para fazer muito tapete com isso aqui. Não, eu nem vou abrir o resto de lá, não. Porque ele está todo misturado. Esse daqui que está. Esse daqui está com as cores. Separado, certinho, na sua cor. Não esqueça, meninas, deixar o seu sistema aí, que é isso, escrever, tá? Que Deus me abençoe a sua vida, sua família, seu lar, seu trabalho. Isso, né? Dá muita saúde. Olha. Tem que estar com tempo para selecionar, mas dá para fazer tapete, tá? Dá para fazer tapete. Olha. Vocês viram. Está vendo? Essa aqui é a cor branca. Entendeu o que é essa aqui? Essa aqui também é branca ou vermelho, gente. O que é isso, minha? Não vai botar fogo na sua irmã, não. Ô, Nicole. Abaixa essa televisão. Olha, gente. Eu não sei que tecido é esse, não, ó. Mas ele parece um... Ai, um linho, um brin, sei lá. Olha. Nossa. Hum. Essa aqui é feita. Melhor agora, gente? Gente. Ah! Vai ler o dente, não. Vai acumelar a tesoura. Aqui é preto. Olha. Ó, vou separar. Muito bom. Esse saco aqui, gente, quando eu abri ele todo, eu mostrei ele para vocês. Olha, porque ele está junto aqui, ó. Tem branco, tem cinza, tem azul. O azul também é algodão. Olha. Tem que ver com esse pedaço. Ui, você deve fazer tapete de bico que é a beleza. Esse aqui é um cinza. Ó. É algodão, gente. Depois eu vou tentar fazer tapetinho com vocês, tá bom? Mas eu vou selecionar as cores para nós estar fazendo. Olha. Ainda bem que não vem só branco. Tem uma época que ganhou uns detalhes. Vem muito... Vem tudo branco. Né? E esse aqui não. Ele veio todo sortido. Todo sortido mesmo. Branco, cinza, amarelo. Mas... É. Tem uma cheirinha aqui que não serve lá, não. Olha. Se for pra você fazer ele, as tirinhas fininhas, dá pra fazer. Ó. Você aproveita, ó. Corta no meio, dá pra costurar aqui e fazer tapete de tirinha, ó. Tá vendo? Vamos aproveitar essas bagaças, gente. Negócio não desperdiçar retalho, não desperdiçar malha, né? Porque dinheiro... O trem ganhado faz dinheiro, né? E aonde você tira o dinheiro lá quando você ganha as coisas. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu tirar minha chanela preta daqui, minhas carnoca. Deixa eu levantar. Tá bom, gente? Ó. Nós vamos gravar o vídeo na tonelha de cozinha. Tá bom? Olha. Quando eu tiver um tempinho, né? Vou ver se subo lá pro terraço e gravo o vídeo de dia, né? Pra vocês enxergarem melhor. Tô chamando sem ser cega, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. É porque durante a noite fica muito ruim a claridade aqui dentro de casa. Tá bom? Gente, beijão pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o meu só like, se inscreva, compartilha. E até o próximo vídeo. Tchau!